Hoje, Cristina, numa conversa com Helena Sacadura Cabral. Ficou triste com a opção deles alguma vez? Triste eu não direi, mas vou-lhe dizer que é a única mágoa que tenho na minha vida. De eles estarem na política? De eles estarem na política, exatamente. Isso deve ser tão difícil de gerir. Eu vi os dois num debate na televisão. Ali, grande mulher que eu sou. Acha que o seu filho algum dia vai ser Primeiro-Ministro? Cristina, hoje, na TVI. Acha que o seu filho algum dia vai ser Primeiro-Ministro?